E os moradores de Guapiaçu terão a oportunidade de receber atendimento médico de graça, além de realizar exames e também receber orientações sobre saúde no Salão Paroquial da Igreja Matriz. É a Caravana da Saúde que vai estar amanhã na cidade. A Melissa Alcântara volta para trazer os detalhes para a gente. Oi, Mel! Rodolfo, o atendimento vai ser realizado das 8 da manhã até o meio-dia e cerca de 150 profissionais, entre alunos e professores da FACERES, a Faculdade de Medicina, vão participar desse evento. O objetivo é conscientizar e orientar a população com relação às doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares. Vai ter ainda oficinas educativas sobre alimentação saudável e também orientações sobre como agir em situações de risco em ambientes domésticos, em situações de convulsões, engasgos. A novidade este ano é o foco na conscientização dos homens sobre a importância de exames preventivos no combate dos problemas de saúde que afetam a população masculina. Como você já adiantou, o evento vai ser realizado, então, amanhã no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Vou repetir o horário, das 8 da manhã ao meio-dia. Voltamos com você. Tá bom, Mel! Obrigado, viu, pelas suas informações. Um excelente dia e ótimo trabalho para você. Tchau, tchau! Tchau!